www.musicalinformal.com.br E para os contatos comerciais, o nosso telefone é 8819-3951. Até o fim deste mês, Juiz de Fora vai estar envolta numa atmosfera de beleza e de arte. Estará acontecendo, como acontece todos os anos, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, que é uma promoção do Centro Cultural Pró-Música. Daniele, e você, o que você reservou para nós? O que você vai tocar para a gente? Eu reservei duas peças. A primeira que eu vou tocar é do compositor Domenico Scarlatti, que ele é um compositor italiano, mas ele viveu na Espanha durante muito tempo. E a segunda peça é do compositor brasileiro Lourenço Fernandes. Essa sonata de Scarlatti, ele escreveu mais de 550 sonatas para cravo, na época não existia piano. Mas essas peças somam muito bem no piano, pois elas possuem um caráter bem virtuosístico, e com uso de oitavas, notas muito graves, que fica até difícil a gente imaginar como isso era feito no cravo. E elas foram inspiradas na música popular espanhola. Na música popular, são bem dançantes até algumas... Bem, então vamos ouvir com a Daniele Spindola, uma sonata de Domenico Scarlatti. Sonata em Lá menor. Roda. Música Sonata em Lá menor. Roda. Sonata em Lá menor. Roda. Sonata em Lá menor. Roda. 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 Roda Roda. Roda Roda. Roda 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 Se inscreva. Se inscreva. Nelson, você recebeu uma homenagem do Centro Cultural Francisco Mignone. E foi a viúva do Mignone, que é uma pianista, Josefina Mignone, que a gente agraciou com essa homenagem. Quando foi isso? Como foi isso? Isso foi no mês passado. Lá na FINEP, lá no Rio de Janeiro. Foi um concerto que a Orquestra de Câmara da Pró-Música realizou lá e realmente foi um concerto maravilhoso. Você teve uma convivência com o Mignone, não é isso? O Mignone foi meu professor, meu professor de regência. E também tive sempre contato trabalhando com ele.